E mais de 10 bombeiros militares do Piauí foram enviados ao Rio Grande do Sul no dia 6 de maio para ajudar nas ações humanitárias de resgate e salvamento da população da região que tem enfrentado esse cenário de desastre. De lá para cá, estamos acompanhando esse trabalho que tem dado esperança a muita gente. É uma grande missão e ainda sem data para terminar. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a Tenente-Coronel Nájera Nunes, Relações Públicas do Corpo de Bombeiros. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia para a gente falar desse assunto, que é um assunto que a gente tem acompanhado daqui do estado do Piauí e toda essa mobilização dos estados. O Piauí não fez diferente, não mediu esforços para estar nessa missão e para estar resgatando essas pessoas e animaizinhos também. A gente tem até algumas imagens que mostram esse trabalho, mostram esse trabalho do Corpo de Bombeiros do Piauí lá no Rio Grande do Sul. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. É um trabalho de extrema importância, como a gente pode observar. Foram daqui, só do Corpo de Bombeiros do Piauí, dez bombeiros militares com três viaturas, duas do Corpo de Bombeiros, uma da FEISP, com duas embarcações e todo o material de resgate. Cordas, boas, colete de salva-vidas, motosserra, para que seja feito esse trabalho de resgate não só de pessoas, mas também de animais e pertences das pessoas também, para salvaguardar o patrimônio das pessoas. Até agora, até sexta-feira, foram resgatados só pelo Corpo de Bombeiros do Piauí, 64 animais, dentre gatos, cachorros, galinhas, todo tipo de vida de animal que o Corpo de Bombeiros encontra, ele resgata. E foram 64 até sexta-feira. Pessoas também estão sendo resgatadas. Eu imagino que essa comunicação está sendo feita diariamente, né? O cenário lá é muito caótico. Sim, com certeza. É um cenário de muita tristeza, é um cenário de desastre, né? É um desastre natural. E por conta exatamente desse cenário de desastre, de todos os dias, durante o dia e à noite, os bombeiros passando constantemente por essa condição de tristeza, de tragédia extrema, é um padrão da Liga Bom manter os seus bombeiros em torno de 10 a 12 dias no cenário de desastre, trabalhando. Eles trabalham todos os dias, direto, né? Inclusive, o Corpo de Bombeiros do Piauí, já agora de manhã, já está nas ruas trabalhando, nas ruas do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, trabalhando. E é um padrão manter as equipes que estão lá em torno de 10 a 15 dias. Eles têm um descanso mínimo de revezamento entre as equipes que estão lá. E por conta de estar nesse cenário de tragédia constante, tem que ter um tempo de substituição, troca de equipe. Então, a tendência, ainda vai ser determinada, mas a tendência é que a equipe do Corpo de Bombeiros do Piauí volte nessa terça-feira, amanhã, né? Para o Piauí, exatamente para ser substituído, porque eles já passaram esses 12 dias trabalhando nesse cenário de tragédia. E aí, esses 10 dias, já é uma grande exposição aos detritos, à água contaminada. Então, a exposição constante a esse meio contaminado gera um risco de contaminação dos bombeiros militares, gera o risco de estresse psicológico por conta de tanto estar tendo contato com tragédia todo dia, toda hora ali, né? Então, o risco de estafa psicológica é muito grande, assim como os riscos físicos de contaminação, como eu já havia falado. Então, vai ter uma troca, né? Isso, a tendência são eles voltarem na terça-feira e o que a Liga Bom está preconizando é que agora fiquem mais as equipes que estão mais próximas ali do Rio Grande do Sul, dos corpos de bombeiros próximos ao Rio Grande do Sul, até mesmo pelo deslocamento, o risco de deslocamento do norte e nordeste para lá é muito grande, né? O risco de acidente, a demanda de gasto de combustível, viaturas, materiais, desgaste físico dos bombeiros nesse deslocamento tão grande. Então, a tendência é ficar só com o apoio dos bombeiros dos estados mais próximos, bem como os que possuem cães de busca, porque agora que as águas baixaram, vai começar o trabalho de resgate dos corpos, né? de procura, de busca dos corpos das vítimas que ainda estão desaparecidas. Então, a prioridade são as equipes de bombeiros que têm cães de busca, helicópteros, né? E cães de busca e helicópteros, que facilita, que é o mais importante agora, nesse momento. Nesse desgaste, né? Desses corpos. A gente aproveita também para falar desse balanço. É um balanço muito positivo, né? Desse trabalho. Com certeza. É um balanço muito positivo. Foram muitas vítimas resgatadas, né? Não só os animais, mas também muitas vítimas e muito patrimônio. E também a salvaguarda dos materiais, dos pertences das pessoas. Porque o Corpo dos Bombeiros do Piauí, ele deu apoio também nesse trabalho de patrulhamento noturno. Que havia, estava acontecendo muito saque, né? Muito roubo. Ação dos criminosos. Ação dos criminosos, né? Exatamente. Ação dos criminosos. Nas casas que tiveram que ter sido evacuadas de emergência, por incrível que parece, os criminosos, que também tinham perdido tudo, estavam lá, saqueando as casas que tinham ficado, que tinham sido abandonadas de forma emergencial. Então, o Corpo de Bombeiros, como isso tinha que ser feito via embarcação, a polícia fazer isso através de embarcações, o Corpo de Bombeiros também dava apoio nesse policiamento. A gente segue acompanhando, vai sair um balanço oficial, com certeza, desse trabalho. A gente vai divulgar também aqui na nossa emissora. E depois você vem num outro momento pra gente falar a respeito desse trabalho, que começa com relação às queimadas em todo o estado do Piauí. A gente vai guardar essa informação. Que agora, se o Corpo de Bombeiros trabalhou bastante com relação aos afogamentos, agora quando se fala em queimadas... Como eu digo, o Corpo de Bombeiros é uma profissão que nunca para. Tá 24 horas todos os dias, em todos os períodos do ano. Aqui a gente tem, né? O período de enchiagem e o período de ocorrências derivadas por conta das chuvas, né? Da grande quantidade de chuva. Então, quando não tá trabalhando no período de enchente, a gente está trabalhando no período da enchiagem, que tem muito fogo no mato, o tempo inteiro chamados pra fogo no mato. E são queimadas que acontecem de dia, durante o dia e também durante a noite. Então, assim, não tem descanso. Não para. A gente vai voltar com esse assunto também, viu, gente? Nos próximos dias aqui dentro da nossa programação. Eu agradeço demais a sua vinda ao nosso estúdio. Fico muito feliz de saber que o Piauí esteve nessa ação humanitária, nessa missão, que é uma missão de amor, né? De realmente de resgate, de amor. Essas pessoas que estão em necessidade e precisam bastante. Muito obrigada. É sempre bem-vinda a retornar. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição, como a gente fala, com sacrifício até da própria vida, se for preciso, através do telefone 193 e também através da co-irmã 190, que é o telefone da Polícia Militar. Obrigada novamente. Obrigada. 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 Obrigada.